Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um bate-papo, por isso que eu tô aqui ó, de carinha limpa São oito e pouca da manhã, gente, olha só Oito e dezenove da manhã, então já mereço o que? Vários likes teu aí, né? Se inscreve aqui no canal, se você for novo por aqui, é a primeira vez que tá me vendo Prazer, eu sou a Ju, seja muito bem-vindo, já chega se inscrevendo pra tu não perder mais nenhum vídeo Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o evento que eu vou participar no sábado agora, dia 18 Que é o EBSA O EBSA, gente, é um evento que deixa muitas blogueiras assim, doidas, todos querem ir, né? Então eu vou começar me maquiando com vocês e, né, falar um pouquinho desse evento aí Vou começar passando água termal aqui no meu rosto, meu rosto já tá lavado, tá gente? Já tá limpinho Vou passar bastante aqui, que vocês sabem, minha pele é seca Falando em pele seca, vocês já viram o vídeo que eu fiz aqui de pele seca? Vou deixar linkado aqui em cima nos cards pra vocês, tá? É... vamos lá, né gente? O EBSA é o maior encontro de blogueiras do Rio de Janeiro, né? De influenciadores digitais aqui do Rio de Janeiro E todas as meninas querem muito participar porque ele abre um leque, né, de oportunidade Vou usar hoje o gel aqui da Mislari com vocês Esse aqui é a Cor Médio O EBSA, ele abre muitas oportunidades, né? É... porque a gente tem contato direto com as marcas Com o marketing, né, das marcas É muito interessante, tem várias palestras Onde tem profissionais falando, né, o que é certo, o que é errado O que devemos fazer, o que não devemos É um evento bem incrível, bem legal Criado aí pela Simone Aline Vou deixar o Instagram dela linkado aqui embaixo pra vocês O primeiro EBSA foi no ano passado Foi o EBSA 8 E... Foi muito bom Só que tava muito cheio, né, gente? Esse aqui é o protetor solar Como sempre O evento é cheio É... Mas esse ano o EBSA, ele teve uma organização diferente, né? Uma seleção diferente de... De blogueiro, né? Minha câmera parou de gravar, né? Pra variar, não sei o que acontece com ela Que ela para de gravar assim do nada E, né, eu já espalhei aqui o meu protetor solar E eu tava falando que esse ano o EBSA, o pessoal, né? Tiveram uma seleção diferente É... Selecionaram pessoas que realmente trabalham com isso Porque no ano passado É... Teve muita gente Eu vi, né? Muita gente Peraí, senão eu não consigo Aí agora, voltando, né? No ano passado eu vi muita gente que foi no evento Somente pra ganhar press kit, né? Somente pra... Porque a marca dava... Dava lá alguma coisa em troca Eu ouvi muita gente falando isso Quem realmente trabalha Quem realmente trabalha com isso Quem realmente quer, né? Trabalhar com isso Atrapalha, entendeu? Eu fico chateada quando eu vejo alguém no evento E fala que só tá ali por causa do press kit, né? Porque na vida tudo é uma troca Do mesmo jeito que é bom receber É bom, muito bom você receber alguma coisa, né? Mas tem aquela troca, entendeu? A marca precisa de tipo Você fazer uma resenha Você usar aquele produto E depois falar, né? Com as pessoas que seguem você Com as pessoas que tá ali Que confia no seu trabalho Então isso que é importante É por isso que as marcas Enviam, né? Produtos pra... Influenciadores Pra elas divulgarem pro seu... Pro seu público Falar o que realmente acha Enfim, né? Então é muito chato Muito chato quando você escuta isso Porque você já escuta tanta coisa, né? De influenciador E é tão difícil É tão difícil Vocês não sabem como que a gente tem que se virar Pra poder conseguir um conteúdo bacana Pra poder estar aqui gravando vídeo pra vocês Pra colocar no Instagram um post legal, né? Pra fazer... Pra colocar no blog um post legal Pra escrever, elaborar, né? Um post legal pra atrair vocês Pra ser bom pra todo mundo, né? Tanto pra mim Quanto pra vocês Quanto pra marcas, né? Então é muito chato isso É muito chato E eu sei que muitas... Que muitas pessoas não retornaram, né? Não fizeram a resenha Não falaram da marca Nem ao menos tiraram foto E postaram, né? No Instagram Porque as pessoas têm que entender Tão calor, né, gente? Jesus E eu acho que... E eu tenho certeza Que muita gente Não... Não fez nenhum post Né? Sobre aquele produto que recebeu Então esse ano O EBSA Ele fez uma seleção bem bacana Eu gostei bastante Dessa seleção que eles fizeram Vai ficar mais organizado Vai ficar bem melhor Eu vou usar esse blush aqui, ó Gente, esse aqui é da Mulheres Incríveis Vou usar como sombra Eu acho que vai ficar bem melhor Mais organizado A gente vai conseguir Ver melhor, né? As coisas As palestras Mostrar lançamento Eu quero mostrar tudo pra vocês, gente Tudo Tudo Eu não sei se eu vou conseguir gravar vlog Pra vocês, né? Que vocês pedem muito vlog aqui No canal Eu nunca fiz vlog pra vocês Mas eu não prometo, tá? Eu não vou prometer Porque é aquilo Eu sou muito enrolada Sou enrolada demais Então eu não vou prometer Que eu vou fazer vlog pra vocês No ano passado eu falei Que ia fazer vlog Que ia fazer Arruma-se comigo E não fiz nada Porque eu sou bem enrolada Eu não consigo me arrumar E falar com vocês Ao mesmo tempo Não consigo Pra mim aqui, ó Agora me maquiando Falando com vocês Tá complicado, tá? Mas segue o baile Esse ano o evento vai ser No Nova América Bem pertinho de mim Eu gostei bastante No ano passado foi no No Sul América Né? Lá no centro da cidade E não é ruim o acesso, né? Pra mim é fácil também Porém é mais longe Uma hora de... No ônibus E aqui no Nova América não É bem pertinho Eu tô bem empolgada, gente Tô muito empolgada Vai ter várias marcas bacanas Vai ter embeleze Deixa eu falar uma coisa Aqui com vocês Eu tô fazendo um vídeo Porque eu gosto muito Do... Da oportunidade, né? Do evento Da proposta Do EBSA É um evento Muito importante, gente Vocês não tem noção De como é importante Pra quem trabalha Com rede social Pra quem trabalha Como influenciador Como é importante Esse evento Sabe? É por isso que eu tô fazendo Não tô ganhando nada Com isso, tá? É... A Simone A equipe do EBSA Nem sabe Que eu tô fazendo o vídeo Então depois eu sei Que vai ter Alguns comentários, né? Porque sempre tem Né? Porque acha que tudo Que a gente faz A gente ganha Alguma coisa em troca E não é verdade Eu tô fazendo o vídeo Só porque Eu quero contar pra vocês E eu quero dividir Sabe? A minha felicidade Com vocês Porque eu tô muito feliz Em fazer parte Em ir nesse evento Meu primeiro EBSA Foi no ano passado Né? Foi tudo muito novo Pra mim Foi tudo muito... É... Como que eu vou falar? Eu fiquei muito perdida Eu fiquei muito assustada Com tudo Porque foi o primeiro evento Eu não sabia o que fazer Eu não sabia com quem falar E as meninas ali Tipo desesperadas Correndo atrás das marcas E eu só queria ficar sentadinha Pra assistir Pelo menos uma palestra Não consegui Fiquei em pé Mas assisti a palestra E amadureci muito Com tudo que eu ouvi Com tudo que eu aprendi Por isso que Hoje Passou um ano, né? E hoje eu tô aqui Falando um pouco mais Desse evento Que abre tantas portas Tantas oportunidades Aí pra gente Vou usar essa corzinha aqui Pra iluminar A cima da sobrancelha Então eu vou fazer Uma semana, tá? Só falando sobre O evento Patrocinadores Enfim Eu falei da Embeleze, né? Que é a patrocinadora Foi no ano passado também Vou usar Dessa palheta aqui De iluminador Essa aqui Acho que é da Louis Anse É Da Louis Anse Olha que linda, gente Esse iluminador Então, né, gente? Eu perdi um pedaço do vídeo Não sei o que aconteceu A minha câmera não gravou Então eu usei A base da Mais vaidosa Usei os corretivos Da Dalla Makeup Usei os dois corretivos Da Dalla Makeup De blush Eu usei o mesmo Que eu usei nos olhos Da Mulheres Incríveis Contorno Eu usei da Mislari E também usei Pra selar a pele toda O pó Da Dalla Makeup Iluminador Eu usei Esse aqui Da Louis Anse Vou até passar mais Porque, né A gente gosta de brilhar Mais que o sol Olha isso Que lindo, gente Olha Vocês conseguem ver? Ai, sou louca Apaixonada nesse Iluminador No nariz Eu ainda não passei Eu nem sei mais O que a gente estava falando Né Porque eu não sei O que está acontecendo Com a minha câmera, gente Mas Né Vocês desculpem aí Mas Como a gente está quase Acabando aqui a make Máscara para os cílios Da Eudora Eu estava falando Para vocês Que eu vou Fazer, né Durante essa semana Falar mais Sobre o EBSA Ou evento Né De patrocinadores Eu falei da Embeleze, né Mas também tem O perfil carioca Aí tem O Marshmallow Make Que eu já fico Imaginando, gente Nas embalagens Dessa Dessa marca Porque eu ainda não conheço Essa marca Eu vi no Instagram da Simone A Simone Postou alguma coisa Ou foi do EBSA Eu não lembro agora Mas eu acho que foi Da Simone Ou do Na página Do EBSA Mesmo Eles falando, né Dessa marca Que seria Um patrocinador Vou passar aqui Na linha da água De patrocinadores Gente Que eu lembro É só esses Mas tem Mais Bem mais Vou dar uma olhada Aqui no Instagram deles Rapidinho Aí eu falo Para vocês Todos os patrocinadores Aqui, ó Gente Perfil do EBSA Eu vou deixar aqui Embaixo Para vocês Tá E de patrocinadores Vai ter o perfil Carioca A Seduct Makeup Eu já Testei batom deles Gostei bastante A Embeleze A Embeleze É de lei, né A Plankton Profissional A Marshmallow Make Que foi essa Que eu falei Para vocês Que deve ter As embalagens Divertidíssimas E o cheiro Eu fico imaginando O cheiro Vou querer comer Então esse, gente Vai ser todos os patrocinadores Que vão estar lá no evento Eu vou tentar Em cada um Conhecer melhor Mostrar tudo Para vocês Eu prometo Que eu vou Que eu vou mostrar tudo, tá E E eu estou muito empolgada Eu estou muito feliz Eu quero agradecer A oportunidade, né De estar nesse evento É incrível Que eu estou extremamente Assim Ansiosa É por isso que eu vou fazer Essa semana toda De pré-evento E eu vou mostrar Tudo para vocês Vou mostrar no dia Também Mas é isso Meu amor A make é essa Espero muito Que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Do nosso assunto Se vocês gostam De vídeo Assim Mais falado Conversando mesmo Com vocês Já deixa um like Lembrando que A pessoa que é bem Desastradinha Perdeu a metade Do vídeo Mas acontece Né, gente Então não deixa De deixar o like Para mim Se inscrever aqui No canal Se você for novo Me seguir lá No Instagram Principalmente No dia do evento Tá, meu chuchu Que eu vou mostrar Tudo por lá Tá Então eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado E tchau Tchau